Que tal transformar a sua casa até o final deste ano em apenas um dia, trocando apenas o piso, gente? A nossa dica de hoje é com a Laura, ela que é promotora aqui da Panorama Home Center. Laura, seja muito bem-vinda primeiramente. Obrigada, Fran. E hoje o nosso tema escolhido por aqui é um tipo de piso bem prático que é o laminado. Esse modelo que nós temos aqui, já explica pra gente o que é um piso laminado, afinal de contas. Olha, um piso laminado, ele é um piso flutuante que ele tem como composição uns aglomerados de madeira. E nós selecionamos aqui três cores lindas pra você combinar com o estilo da sua casa. Laura, quais são essas aqui? Esse aqui, ele é o Patina Cottage da Quick Step, tá? Todos esses modelinhos que nós pegamos aqui são dessa marca. Essa aqui é uma opção um pouco mais de cinza, um pouquinho mais claro. Essa aqui já é uma opção um pouco mais escura, que é o Carvalheira Escuro, né? E aí, esse aqui, ele é o Carvalho Envelhecido, que é um pouquinho mais claro. Laura, agora explica pra gente como que é o procedimento de instalação. Pra quem compra aqui na Panorama o seu laminado, também dá pra colocar junto essa instalação? Claro. Assim que o cliente vem até a loja, a gente confirma com ele a metragem quadrada. E aí, o nosso instalador vai até o local, faz a medição. Assim que ele fez a medição e o cliente fechou a venda, é colocado uma manta, né? Pra fazer a instalação. Aí, em cima da manta já vai o próprio piso mesmo. Agora, com relação à durabilidade, pra quem tá pensando em colocar o seu laminado, quanto tempo vai durar uma peça assim em casa? Olha, um laminado desse tem uma resistência muito boa. Inclusive, a garantia do produto é, em média, há 10 a 15 anos. Então, ele vai durar bem mais que isso, né? Se tem um cuidado ideal. Agora, pra quem já quer colocar, por exemplo, na segunda-feira em casa, tem que tirar os móveis, como que faz? Assim, Fran, não precisa necessariamente tirar os móveis, porque nós temos as cantoneiras, que são os perfis de acabamento dos móveis. Então, se caso o cliente não queira tirar, queira colocar do jeito que tá lá, pode sim. Além dos modelos que nós mostramos hoje, Laura, nada como vir aqui na loja também pra conferir de pertinho textura, tamanho da peça, no momento de decidir essa escolha, né? Claro, é muito bom, muitas vezes, que o cliente venha até a loja pra que ele possa realmente sentir a textura, ver como é o produto antes de estar colocando, né? Às vezes, ele já até imagina daí na casa dele, ver como vai ficar tudo certinho. Agora nós viemos para uma obra praticamente finalizada, onde foi aplicado o piso laminado, pra vocês conferirem, né, com mais detalhes, como que fica o resultado final também. Qual é a cor desse daqui, Laura? Esse aqui, Fran, é o carvalho serena. E foi utilizado também um rodapé de 15 centímetros com friso. E o bacana é que aqui, pessoalmente, quando a gente entra no quarto, na área íntima da casa, parece que é uma peça só, né? Tudo bem juntinho, não tem rejunte aqui no meio, é encaixado. Sim, sim. Ele tem um sistema de clique que não mostra, né? Ele não fica visível. E lembrando que aí a dilatação dele é feita pelos cantos dos ambientes, daí é deixado um espaçamento. Bacana. E hoje a nossa dica é com a Panorama Home Center pra você que também quer transformar o visual da sua casa e instalação rápida, já dá pra aproveitar também e entrar em contato, saber mais informações, passar a medida de casa. O que o pessoal pode falar pra vocês no WhatsApp já pra adiantar esse processo? É só mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp, a gente responde, manda foto dos modelos que a gente tem. Se precisar, a gente também vai ao local, faz a medição, né, certinho, pra não dar problema na hora da instalação. Quero aproveitar e agradecer a sua participação com a gente hoje aqui no programa. Muito obrigada. Obrigada a você, Fran, pelo convite. Uma excelente dica pra você transformar a sua casa já pra 2022, né, Natal tá com tudo bonitinho, tudo novo por aí.